O cara vai passar direto Vamos de drone resolver esse round Deixa que o pai joga Muito OP, muito OP E agora rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450 E assim vai CSGO.net, link na descrição E nesse mês eu estarei sorteando uma Talon Knife Slower de R$4,00 para usuários do cupom DOG Formulário na descrição Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro preferido 7 E o seguinte, traz hoje um competitivo no CSGO com um drone, exatamente isso Ativa um drone que te possibilita a voar pelo mapa pegando diversas informações e o melhor Atacar uma espécie de míssel dos inimigos Se quiser curtir esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e dêem ideias O que vocês quiserem eu faço no CSGO e testo pra vocês, esse vídeo tá muito engraçado Vocês viram aí o spoiler? É isso manos, bora Vamos lá rapaziada, compizinho na inferno Meu time sou eu, mais 4 inscritos, versus o time do Felipeira ele, mais 4 inscritos, eu pedi pra ele gravar, mas ele não sabe o que eu tenho na minha manga, tá ligado? Que é nada mais ou nada menos que um dronezinho, eu peguei o dronezinho lá do Danger Zone e trouxe pro competitivo E aí meus amigos, vocês não estão ligados, ele é muito OP, ele é muito OP Eita pelo, aí o pinguinzinho já tomou uma E eu não vou utilizar agora logo no primeiro round, tá ligado? Eu vou esperar um pouquinho Porque ele não serve só pra matar os inimigos, como também pra pegar muita informação, informação privilegiada E ninguém vai entender nada, porque ninguém nem imagina o que pode acontecer Eu vou voltar B, porque se o amarelo morrer já era Mano, tem dois lá na... Fiquem vocês dois aí, eu vou B aqui com o amarelo Vamos avançar agora, deixa eu ter que... Vem, vem comigo MF Bomba, me pô, né? Me pô Tem bombe, é o último Tá indo aí Boa Caraca, agora eu fugi do HS do cara, hein? Vou bangar pra você, mano Nossa, a linha é essa antena Com isso aqui Vai dar bom Enquanto a partida estiver tranquila, mano Não vou usar o drone, tá ligado? Porque tem até uma forma de nerfá-lo Que é muito simples, é só metralhar Enquanto eu não precisar, eu não vou usar Senão vai ficar tudo muito manjado Vou deixar pra um momento oportuno E a galera lá vai se surpreender Mano, eu tô muito ansioso pra ver a reação da Felipeira Ó, banguei Aí jogou, hein, pai Olha esses mocos Vou botar a pet aqui Pena O amarelo lá atrás, mano Nossa, Felipeira do céu Felipeira é forte Não, Felipeira é forte Faz barulho aí, amarelo Mano A caça em bala Vai se ferrar Que azar Como que eu não vi Fica aqui no corredor, amarelo Olha, olha Fica no corredor Fica no corredor, boa Boa Ai, tava na madeira Aí não dá pra roxar pra cima de mim, né, irmão Porque eu fiquei virado, rapaziada O cara fica no corredor Você fica virado Se os caras fizerem uma flash Que segue o banco do corredor Você abre, mano Safe Não vai tá cego Não vai tá em defesa Enfim Vai lá, vai lá que é o banco pra você, mano Pode ir, ó Aninhos aqui Mais um 4x0 Por enquanto tá suavinho Ó O Zik tá jogando muito Aí perdemos o round Rapaziada, comprei minha upzinha agora Vou ficar no pixel marotado Vou deixar o time morrer Que eu vou usar pela primeira vez A arma secreta, tá ligado? Dronizão Dronizada Deixa eu já ativar aqui pra dar uma É difícil controlar, guys Será que tem como a gente sair por aqui? Bati no teto, ferro Me derrubaram Me derrubaram Mas eu sei desse tiro Me derrubaram Mas eu sei desse tiro Que barulho é esse, véi? Meu Deus, tio Que porra é essa? Mano Mano, que que é isso, véi? Mano Mano, do céu Mas joga como? Muito Eu falei que é usar de uma forma maldosa Eu falei, eu falei Ai, o Felipe já mamou E mamou muito Os caras atiram em mim, velho Se os caras atiram em mim é difícil Se os caras atiram em mim é difícil Vamos lá Mano, tô batendo em tudo Mano, do céu O bagulho dá tiro de míssel Mano, que que é isso, véi? Mano Que da hora, véi Mano Mano O que que o cara tá fazendo do meu lado Ao invés de ajudar, velho? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Vou ficar mais uma vez no meu pixel secreto Difícil a galera checar ali, mano No cimentinho E ativa o meu drama Nossa, o drama não é, mano Ai, mano É difícil controlar esse bagulho Aí, agora não foi uma boa Aí, agora não foi uma boa Os caras me acharam Vamos jogar um pouquinho Vamos jogar um pouquinho Com armamento mesmo, tá ligado? Só pra garantir um sound Se querendo ou não, com o drone a gente perde muito tempo É OP? É, mas a gente perde tempo Subiu já Aí, o Felipe jogou E vai vir gente pra cá, ó Subiu É, quando joga com arma Não tem como trocar com o pai, tá ligado? Essa é a real Vou bangar pra você abrir, Lucas Ai, não vai dar tempo Aí, é aquilo, mano O drone faz você perder muito tempo, cara O drone faz você perder muito tempo Essa é a parte ruim Se não fosse isso, mano Ele seria perfeito Ó, fica todo mundo suave aí, rapaziada Sem ruxar Vou pegar a informação com o dronezinho Confia Que isso, mano É pra A, provavelmente Nada caverna Tamo checando tudo aqui, velho Só que o bagulho é difícil de controlar, hein, mano Ó o drone passando Já me acharam Aí, ó, já explodiu o plant Vou explodir mais um Vai explodir, mano Eu vou explodir mais um Também aí Eu sou rajadão Eita, porra Sai fora, velho Impossível Ó, os cara descobriu já a fonte Vai atrás Vou bangar lá pra vocês, ó Pode ir, Fleezy Banguei Bandzinho com arma Por essa ele não esperava Aí, beleza Ganhamos um round Mais um roundzinho Acho que o esquema é esse, mano Levar uma Levar uma aqui pelo menos Eita, banguei Nossa senhora Aí Aí os caras tomaram, né Ele vai me plantar aqui Tem que olhar pra cima Pra não tomar o drone Mas aí o pai resolve, tá ligado Mano, tô me jogando bem, tá ligado Pode colocar umas 10 kills aí na conta do drone Mas não tem problema não Tamo fazendo a nossa parte em jogo também O drone é realmente muito AP Banguei meio Vai lá, Amarelo Vai lá, Amarelo Aí tomou, hein, papai Aí tomou, hein, amigo Tá funcionando aqui falando que eu tô de uau, velho Meu pai, amado Não vai entrar no meu bombe não, mano Corre dessa porra Tem dois CT Faz barulhoso pra beitar Ai meu Deus Mano, espera que o outro vai vir Eu pego Vai Ai meu Deus Tá, tripla, tripla Sabia, mano Cravei Aí ele não apareceu Sai do chiu, maluco Que que é isso Dando pra farinha na parede Aí, ó Só porque eu critiquei ele Tô falando Não dá pra zicar reverso não A dica do drone, eu acho, mano É ir na maciota aqui Sem velocidade Sem velocidade Ai, apertei Se você apertar ele, você desliga o drone Ai, ferrou Quero ver, gente, sei daqui agora Vou bangar, preciso comer ali, Luca, vai Vou bangar, vou bangar Banguei Vamos de drone resolver esse round Deixa que o pai joga Muito OP Muito OP Sim Ver o que a gente consegue fazer Beleza, o time joga Come, come, come Vai esse medo, para Galera medrosa, mano Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Ah, não, mano Nossa, isso é bom Gostou, gostou Olha lá, banana Aí o pinguim jogou Tira a cara, é de vocês Tira a cara, tira a cara Ganhou, o Felipe não ganha de espalhar a minha cola É, é, tio Ó, dá uma marcada Vamos todo mundo cozinha Vamos todo mundo cozinha Confia Comprar de o colete É, vamos lá, cozinha Que eu vou ligar o drone E vocês me dão um auxílio Para finalizar, rapaziada Para finalizar Aí é uma guerra Aí está um embate Mano, acho que eles estão com dano Aí, ó Falei que eles estavam com dano Entrar, entrar, entrar Ah, vai dar tempo Não deu tempo, não deu tempo Não deu Não deu, fodeu Ah, não creio Valeu, guys E aí, Felipe E aí, tio Gostou do drone do pai, tio? Mano, não tinha o que fazer, véi Mano, é muito difícil controlar, véi É muito difícil controlar É, imagina, você fica na base Aí a gente percebeu uma hora E já ia pra cima Quanto que ele dava de dano? Eu dava pouco Só que, tipo, se acertasse muito Dava uns 20, tá ligado? É, tinha que acertar muito de tiro Tinha que acertar muito de tiro Caso contrário, seria muito OP Mas é isso aí Valeu, Felipe Era por citar participar Mas foi da hora a partida Você esperava que seria o drone? Não Não, ó, tipo assim Os caras estavam na A Aí eu só ouvi um som E eles Que que é isso? Não sei o que Aí depois que eu fui ver Dronezinho É isso aí, rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionando a CSGO Esse canal E o do Felipe São os canais aí Perfeitos pra você E é isso aí, mano Muito obrigado Que a gente está no final Eu e o Helo Ficando por aqui Até o próximo vídeo No Cachorro 1337 Fá No Ficando por aqui No Cachorro 1337